E aí, bora resolver uma questão muito legal de energia e potência da prova da SPSEX? Solta a vinheta! Vamos lá, moçadinha, tô aqui na questão 29 da prova da SPSEX 2019. O que que acontece aqui? Olha, o camarada tá dizendo que ele tem um motor que tem uma potência total de 1500 watts. Vou já explicar o que é isso. E que ele eleva, até uma altura de 15 metros, tantos litros de água de um poço no intervalo de tempo de 5 horas. Quanto é o rendimento do motor durante essa operação? Bom, o motor é uma máquina, né? Uma máquina, qual é a ideia? É que ela transforma um tipo de energia numa outra modalidade de energia com alguma finalidade, né? Então, por isso que quando a gente vai desenhar o diagrama genérico de uma máquina, a gente fala que ele consome uma certa potência total, né? Uma certa quantidade de energia. Da energia que ele consome, uma parte vai ser usada pra alguma finalidade, com alguma utilidade, né? E o que não é aproveitado acaba sendo dissipado em calor, né? Efeito jaure, atrito, né? Tá. No caso específico de um motor, a potência total que ele consome, a potência elétrica, a potência que ele recebe na entrada dele é de natureza elétrica, né? Tu sabe que eu preciso ligar o motor na tomada pra ele receber energia elétrica, pra, por exemplo, levantar o elevador, né? De um prédio, né? Ah, então o motor, por exemplo, do elevador do prédio, recebe energia elétrica e transforma em energia mecânica. A bomba d'água vai fazer uma coisa semelhante, né? A potência total aqui, então, é a que ela recebe pra transformar em potência mecânica. A total é potência de natureza elétrica, né? E aí, essa potência elétrica vai ser transformada em potência mecânica, potência pra levantar o objeto. Então, a útil aqui, no caso do motor, é potência mecânica. E aí, o que é dissipado, tu já sabe, né? Atrito e tal, etc, né? Renato Brito, e como é que eu faço pra calcular essa potência mecânica? Cara, é a potência pra levantar. É a potência que ele desenvolve durante esse levantamento. Então, a potência pra levantar é o trabalho realizado pra levantar dividido pelo tempo. Vou escrever isso, ó. E o trabalho realizado quando um operador levanta uma massa M até uma altura H, quanto é o trabalho que se realiza numa operação dessa? Se você tiver uma massa M e você levanta essa massa M até uma altura H, o trabalho realizado pelo operador nessa operação, ele vai ser MGH. É o trabalho que você realiza pra vencer, né? A força da gravidade. Então, Renato Brito, o trabalho pra levantar, o trabalho realizado pelo operador. Pra levantar, ele vai ser MGH. Toda vez é assim, pessoal. MGH. E aí, eu vou dividir pelo tempo, ó. Ah, tá. Dividir pelo tempo. Cara, quando você divide pelo tempo, aparece uma expressãozinha aqui, ó, que é o tanto de quilogramas por segundo, né? Que a gente até poderia chamar, então, de quê, Renato Brito? Eu poderia chamar de vazão, né? Poderia chamar de vazão, né? Então, Renato Brito, como é que fica aqui nesse caso? Vamos lá. Ah, nessa questão, o cara disse o seguinte, ó. Qual é a massa de água que ele levanta? Cara, não é 9 vezes 10 à nona litros de água? No caso da água, que a densidade é 1 kg por litro, cada 1 litro tem uma massa de 1 kg, né? Então, 9 vezes 10 à nona litros vai ter uma massa de quanto? 9 vezes 10 à nona quilos. Então, eu já vou colocar direto, tá bom? A massa que ele tá levantando, 9 vezes 10 à nona quilogramas em quantos segundos? Porque aqui tem que ser quilogramas por segundo. Renato Brito, são 5 horas. Então, meu amigo, 5 horas, cada hora tem 3.600 segundos, né? Então, o total de segundos, 5 vezes 3.600 segundos, tá bom? Vezes G, que é 10, vezes H. Quanto é que é a altura, professor? Ele disse aqui que é 15 metros. Galera, e aí eu fiz essa conta, ó. A potência mecânica que ele desenvolve nessa operação... Renato, é de quanto? Cara, eu fiz aqui e deu 750. Como está tudo no sistema internacional, 750 watts. Então, 750 watts, meu amigo, é a potência mecânica que ele tá desenvolvendo. Ele tá usando 750 joules por segundo nessa operação. Mas, Renato, o enunciado disse que a potência total, que é a potência que ele consome, a potência elétrica, é de 1.500 watts. Mas, caracas, dos 1.500, ele tá aproveitando só 750 watts, né? Pra levantar aí essa água. Então, quanto é que vai ser a potência dissipada? Pega a total, menos a útil. Quanto é que é 1.500 menos 750? Ora, 750, né? Essa seria a potência que ele tá perdendo em calor e assim por diante. Mas, professor, nessa questão, ele tá querendo saber o rendimento. Meu amigo, o rendimento é o seguinte, é você estar aproveitando quanto de um total de quanto? Nesse caso aqui, ele tá aproveitando 750 de um total de 1.500, né? Ah, tá, tá aproveitando 750 de 1.500? É, meu amigo, quem aproveita 750 de 1.500 está aproveitando 50%, não é não? É mesmo, né? É, tá aproveitando a metade, tá aproveitando 50%. Então, a gente vai dizer, galera, que o rendimento dessa bomba d'água aí, ela tá operando com rendimento de 50%, beleza? Que é exatamente o que aparece no item B de bola, tá bom? Então, morreu aí a questão 29 da SPSEC, uma questãozinha legal. Renato Brito fez de uma maneira bem simples, bem objetiva, tá bom? E aí, então, vamos, então, passar pra próxima questão. Música Música Legenda Adriana Zanotto